Hoje, no Momento Bahia. Começa nesta quarta-feira e vai até o dia 16 de novembro, o 12º Panorama Internacional Coisa de Cinema. Com apoio do Fundo de Cultura do Estado, a competição reúne longas e curtas baianos nacionais e internacionais em cartaz nas salas da capital e também do município de Cachoeira. A lista completa está disponível no site oficial do evento. E os consumidores do subúrbio ferroviário de Salvador podem registrar reclamações e receber orientações através do Procum Móvel. A unidade fica estacionada na Praça João Martins, no bairro de Paripe, até esta quinta-feira. Os atendimentos começam às 9 da manhã e vão até às 4 da tarde. Cultura, debates e reconhecimento de comunidades remanescentes de quilombo são alguns dos destaques da programação do Novembro Negro 2016 na Bahia até o fim do mês. Bando de Teatro Olodum, Ileayê, Ortejo Afro e Lazo Matumbe abriram oficialmente a programação no Teatro Castro Alves. O evento lembrou os líderes negros da Revolta dos Búzios. Além do 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, também está na agenda a assinatura dos projetos apoiados pelo edital Novembro Negro no dia 25. Eu fico por aqui, confira estas e outras notícias no site.